Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates, meu nome é Guilherme, vamos começar aqui com mais uma entrevista, a segunda entrevista do dia, a gente teve aqui a primeira com o Paulo, que seria uma entrevista de segunda-feira, a gente teve que remarcar para hoje, e hoje eu estou aqui com a Poliana Campos, ela que é diretora do Sintes Prev de São Paulo, para a gente discutir um pouquinho a situação aí da Previdência, do INSS, e os ataques, de modo geral, que o governo federal vem fazendo. Tudo bem, Poliana? Antes de começar, pode falar um pouquinho mais de você? Bom, boa tarde, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Meu nome é Poliana, como o Guilherme já me apresentou, eu sou assistente social do INSS e diretora do Sintes Prev, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo. E é muito prazer, eu agradeço já ao convite, viu, Guilherme, ao canal de debates, e é um prazer estar aqui com vocês para poder dialogar de algo tão importante, que interessa para toda a população, que são os benefícios, né? O acesso ao INSS e à Previdência Social. Muito prazer e muito obrigada desde já. Maravilha, então, Poliana. Então, eu queria que você começasse aí o nosso papo, né? Dizendo como que estão as coisas aí. No INSS, bom, as palavras que eu vou usar, elas são palavras do próprio Tribunal de Contas da União e do próprio Ministério Público Federal, que lá em 2014, o próprio TCU, ele já anunciou o caos no INSS. Então, é muito comum a gente ver, acho que todo mundo conhece alguém que tem dificuldades no acesso ao INSS, que está esperando a análise de algum benefício para aposentar, ou o auxílio-doença, ou o salário-maternidade, e tudo demora muito. Então, a verdade é que o INSS, ele vive um caos. Um caos reconhecido pelo próprio Ministério Público Federal, que é a falta de servidores. Se você quiser, a gente até fala um pouquinho, Guilherme, que tem algumas recomendações que o Ministério Público Federal fez ao Ministério da Economia para sanar esse problema, considerando a demora na análise dos benefícios, a precariedade do atendimento da população, e que o INSS até hoje, nem o Ministério da Economia, adotou medidas para sanar os problemas, para resolver os problemas. E quem sofre é a população, sabe que mesmo antes da pandemia, o INSS já tinha fechado as portas para a população, adotando os meios tecnológicos, que são os canais remotos do INSS. Então, para a pessoa fazer um requerimento hoje, ou buscar orientações, ela tem que acessar a internet, que é o meu.inss, ou o telefone 135, sem um atendimento direto no INSS. Então, já antes da pandemia já não existia esse atendimento para a população. E isso facilita em muito, né? Acho que todo mundo já deve ter visto na calçada das agências do INSS pelo Brasil afora, as pessoas ali tentando captar pessoas, captar mercantilizando o atendimento, cobrando pela impressão de algum documento, ou para fazer algum requerimento, e as pessoas acabam tendo que pagar, ou elas caem, sabe na onde? Lá na assistência social, que é o CRAS, os centros de referência da assistência social que tem nos municípios, sobrecarregando também os profissionais lá da assistência social, por não ter o atendimento direto na agência do INSS, justamente pela falta de servidor. E aí tem mais um monte de coisa aí, viu? Que a gente pode falar. Posso? Posso? Então tá bom, você que dá as ordens aí. O INSS contratou militares, né? Todo mundo sabe que o INSS contratou militares. Cadê a solução do problema? Pelo contrário, o número de processos em análise, aguardando solução, aumentou e aumentou muito. Então, os militares, eles não resolveram o problema, até porque, né? Eles nem fazem análise de benefícios e nem o atendimento ao público, porque qual é o atendimento ao público que o INSS oferece hoje? Só a entrega de documentos, que é chamado de cumprimento de exigências. Então, se a pessoa, ela deve algum documento para o INSS, esse serviço, se não envia pelo próprio meu INSS, pela internet, pode ser entregue nas agências a partir de um agendamento. Então, tem que fazer um agendamento de cumprimento de exigências. Para isso, tem o atendimento. Mas, não tem o atendimento para outras coisas, né? Ainda tem o atendimento da perícia médica e da avaliação social com assistentes sociais do INSS. Mas, só isso, né? Essa avaliação social é para o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, da lei orgânica da assistência social, que depende da avaliação também da perícia e de assistente social do INSS. Mas, olha, só para vocês terem uma ideia, os dados de benefícios e de requerimentos em geral. Aguardando por análise do INSS, hoje já passa 1 milhão e 800 mil requerimentos. Só de abril a julho desse ano, cresceu 0,6% de requerimentos. É muito grave o que está acontecendo no INSS, a total precarização da política pública. O INSS, ele operacionaliza a política pública de previdência social, que faz parte da seguridade social. O que é a seguridade? A previdência, a saúde e a assistência social. Não é só a previdência social que está sendo precarizada, esvaziada, sem nenhum investimento, sem concurso, sem atendimento para a população. Não somos só a previdência social que está assim. Mas também a assistência social está assim, a educação, a saúde, as demais políticas públicas. E o buraco é mais embaixo. Se a gente for conversar, hoje tem uma emenda constitucional 95 em vigor. Ela fica em vigor por 20 anos e congela os investimentos nas políticas públicas. E é por isso que não tem dinheiro para as políticas públicas. Mas isso é uma desculpa que o governo se utiliza para não investir nas políticas públicas. Por quê? Se tiver vontade política, até a emenda constitucional 95 pode ser revogada. E isso é uma defesa que todos nós precisamos fazer para que haja, de fato, investimento nas políticas públicas. Interessante, né? A gente, né? Muito tempo a gente está vivendo um ataque à previdência, né? A gente tem a reforma da previdência com o Temer, se aprofunda com o Bolsonaro e tudo mais. E essa precarização do INSS, que você conta esse caos, né? Já declarado, já reconhecido, tem a ver com dificultar as pessoas que tenham acesso à previdência, acesso aos seus direitos? Com certeza, né, Guilherme? A precarização, ela só tem um objetivo, é precarizar o acesso da população e retirar direitos. E isso é um pacote que não é isolado, né? Vem tudo junto, como você coloca, a própria reforma da previdência social, é antes mesmo dessa reforma, que, por exemplo, deixa para o dependente de uma pensão por morte 10%, por exemplo, para uma criança, né? Da parte da pensão. A gente já tinha lá atrás a NMP, NMP, né? 664, que já prejudicava, por exemplo, o acesso à pensão, deixando, por exemplo, a pensão que não é mais italícia, ela dura, de acordo com a idade da mulher, ela dura só por um tempo. Então, já é uma história que vem vindo e junta tudo isso. E, nisso tudo, a gente ainda tem, por exemplo, a reforma administrativa, que também vai precarizar os serviços públicos. Todos nós e todas nós precisamos nos posicionar contra a reforma administrativa, porque ela vem junto com tudo isso para precarizar as políticas públicas, permitindo, inclusive, as terceirizações do serviço público, que precariza ainda mais também a política pública, vem tudo junto e misturado, né? É isso. E isso, no contexto de pandemia, que a gente sabe, são mais de 580 mil mortos pela pandemia. Nossa solidariedade às pessoas que perderam alguém nessa pandemia, todo mundo conhece alguém que perdeu familiares, que perdeu amigos nessa pandemia. Isso também, junto com o desemprego, o número do desemprego, ele cresceu, bateu o recorde nos últimos anos. Oficialmente de desempregados, somos 14,8 milhões de desempregados. A situação social é muito grave e vem atacando direitos em todos os sentidos. Todo dia a gente tem um ataque aos direitos. E é bom dizer que a política bolsonarista, do governo Bolsonaro, ela não enfrenta essas questões para garantir proteção para as pessoas, nem na previdência, nem na saúde. Quantos testes, por exemplo, vão ser jogados fora? Testes de COVID por uma política negligente, negacionista, em todos os aspectos, em todos os serviços públicos. É um governo que declara guerra aos servidores públicos. É um governo que o próprio ministro chama de parasita, os servidores públicos, que são os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços públicos, que são essenciais para garantir o atendimento para a população, que consequentemente garante o acesso aos direitos. Então, se não tem servidores, o próprio Ministério Público, em 2019, recomendou a contratação de 10 mil servidores imediatamente no INSS 9 mil de cadastro reserva, por serem a falta, naquela época, de 19 mil servidores. Já estamos indo para menos 23 mil servidores. Então, quando não se contrata servidores, não se investe na política pública, é muito simples de entender. A pessoa vai chegar na agência do INSS, a porta vai estar, como está hoje já, fechada para o atendimento da população. O último serviço dentro do INSS, que fazia ainda orientação para a população, era o serviço social, que são assistentes sociais do INSS, e nesse momento, também, o INSS, ele não está priorizando o atendimento da população, também pelo serviço social, que é um serviço que a pessoa consegue agendar também, ou pela internet, ou pelo 135, que é chamado de socialização de informações. Nem esse serviço, por isso, ele está podendo acontecer nesse momento, porque não tem a priorização para o atendimento da população. Quando a população, ela é atendida, e ela é orientada, quando ela tem um servidor para entender por que a minha aposentadoria deu errado, por que o meu benefício foi negado, o que faltou, quando ela não tem uma orientação por servidores qualificados, que compreendem, entendem aquela política, ela não tem orientação, consequentemente, ela não vai conseguir nem fazer um recurso bem feito dentro do INSS, porque ela nem está entendendo o que é que está acontecendo. Então, é tudo muito grave, muito grave mesmo. E quem sofre é a população, e quem sofre são, principalmente, nessa pandemia, a gente viu aí quem são as pessoas que mais morrem, ou que mais têm dificuldades nesse momento, que são, inclusive, tem um recorte de gênero, de raça, mulheres, mulheres negras, é isso, é isso a realidade do nosso país, com todas as letras, e você também pode contribuir, até, você deve conhecer pessoas também que estejam enfrentando dificuldades no acesso à política da Previdência, você vai me cortando, tá bom? Não, é isso que eu vou falando aqui. senão, eu vou falando e não paro mais. Não, sim, é, você cita aqui, né, o, o governo federal, né, na verdade, perguntava uma coisa antes, né, é, você cita aqui, né, o discurso do Paulo Guedes, né, é, em relação de falando que os servidores são parasitas. Como que é a vida de um servidor do INSS? desse? Ah, olha, eu quero te agradecer a pergunta, porque são tantas coisas e eu até esqueci de falar disso, mas a própria vida dos servidores e das servidoras também é um caos, por quê? porque de privilegiados nós não temos nada, né, os privilegiados são os de colarinho branco, é, e se eu for entrar nisso também a gente vai longe, mas olha, como que é hoje? o INSS, ele implantou um sistema de trabalho com metas, né, então, metas e pontuações, então, cada atividade que os servidores fazem vale alguma coisa, algum pontinho, e para cumprir essas metas custa muito caro, custa a vida, o convívio familiar, custa os sinais de semana, por quê? a verdade é que as metas impostas pelo presidente do INSS que se chama Rolim, são metas que não são dialogadas com os servidores e com as servidoras, então, são metas impostas de cima para baixo e que os servidores e servidoras mal conseguem cumprir, isso com sistemas que não funcionam, eu até vou citar aqui uma frase da nossa diretora também do Sinsprev, da Fenaspes, que é a Thaís Antunes, e ela deu uma entrevista e ela disse que os sistemas do INSS são uma Ferrari com motor de fusquinha, é o jeito mais fácil de demonstrar como são os sistemas para a gente trabalhar, vou te contar que ontem de ontem a Dataprev, que é a empresa que administra os nossos sistemas, ela declarou um incidente grave em um dos sistemas que a gente usa, o que isso quer dizer, né? Que o sistema ele simplesmente para, ele simplesmente não funciona, ele não funciona por horas do dia e às vezes ele não funciona o dia todo. O servidor para correr atrás das metas, ele está trabalhando sábados, domingos, dia de semana, inclusive, à noite, porque ele tem que correr atrás das metas, olha como isso afeta a vida das pessoas e existe a ameaça, né? Então, a gente diz que é um chicote nas costas para que se cumpram as metas com a ameaça de redução de salário, porque quando não se cumpre as metas, ainda se reduz o salário, isso é um fato e como que se cumpre metas com menos 22 mil ou 23 mil servidores no INSS? Como que se cumpre metas com sistemas que não funcionam, que param, que travam, não se cumpre as metas e a população diretamente é afetada com isso. Ontem, dia 8, nós fizemos uma paralisação porque teve uma reunião da Fenaspes, que é a Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Previdência, Assistência, com o presidente do INSS para discutir tudo isso. As metas impostas de forma autoritária e sem diálogo e às vezes sem nexo, porque às vezes tem um trabalho que ele vale muito, leva muito mais tempo da gente e outro menos e é mal pontuado, as quedas de sistema, tudo que não contribui para que o servidor possa produzir e produzir bem e até mesmo, é claro, a falta de concurso. Então, quando a gente paralisou, foi para exigir melhorias, tanto das nossas condições de trabalho, mas que afetam diretamente a vida da população. Então, é muito difícil tudo isso, né? Então, você está afirmando, deixa eu ver se eu entendi, você está afirmando que se o trabalhador não cumpre a meta, ele pode ter o salário descontado, isso aí é uma acusação muito grave. O salário reduzido, viu? Inclusive, isso consta, depois eu posso te mandar, Guilherme, a recomendação número 19 do Ministério Público, que consta o quanto é assédio moral, a questão da produtividade da imposição por meta sem condições de realização do trabalho. Isso tudo é documentado pelo próprio Ministério Público Federal, viu? É muito grave. E a população, às vezes, ela acaba não sabendo de tudo isso, né? Porque quem detém a máquina para falar principalmente com a população, a maior máquina, as mídias de grande massa, é o próprio governo. Então, é muito rápido quando o próprio Guedes, como você mencionou também, e eu já tinha mencionado também, vai lá e nos chama de parasita, isso chega rapidinho à população. Mas a contra-informação, que são as nossas informações da realidade, ela já chega mais devagar para a população, né? E essa precarização toda, ela vem para ir convencendo a população de que o serviço público e, né, desculpa a palavra, mas que o serviço público ele não presta, né? É melhor privatizar mesmo. Então, vem tudo isso, inclusive, para convencer a população de que o melhor é a privatização. Isso tudo, não tem outra palavra a não ser muito grave. Você está certíssimo, é muito grave. Sim, né? Mas isso, né, imagina-se que isso seja ilegal, né? Pois é. Pois é, Guilherme. É, então, o... E você cita aqui o caos, né, do INSS, né? Eu queria te perguntar aonde começou esse caos? A gente consegue, tipo, traçar uma linha, assim, por que chegamos a este ponto? Olha, é, nos últimos anos, né? O próprio INSS, ele já viu que vinha reduzindo o número de servidores. Isso lá atrás, tipo, sabe, dez anos atrás, a coisa foi acontecendo e ninguém foi vendo. Aliás, eu disse aqui, e até, desculpa, não é que ninguém foi vendo, viram e ninguém fez nada, né? Então, nos últimos anos, não se teve renovação do quadro de pessoal. Conforme as pessoas foram, inclusive, morrendo, se aposentando ou pedindo demissão, não foi tendo reposição do quadro de pessoal. Então, realmente, ele não começa agora. Nós já fizemos, por exemplo, uma grande greve em 2015, exigindo concurso. até hoje, porque lá atrás, em 2015, já tinha esse alarme da falta de servidores e nada foi feito, né? Teve um concurso depois disso que contratou só 950 pessoas e isso não era o suficiente. Em 2019, o próprio MP já apontava necessidade de 10 mil imediatos e 9 mil de cadastro reserva. Então, isso já vem de longo prazo. A gente já vem lutando, exigindo concurso público há muito, muito tempo, né? Eu acredito que é necessário uma luta conjunta da própria Seguridade Social, não só do INSS, porque as afrontas elas são muito grandes em relação a todos os serviços públicos e o INSS é a ponta do iceberg, né? mas obviamente a gente tem aí dificuldades em todas as políticas públicas. E como que é? Não sei se eu te respondi, viu? E como que é? Tudo bem. E como que é a relação do servidor com a população de modo geral? Você acha que a população consegue enxergar os reais motivos do problema do cateamento do servidor público ou cai naquele discurso que a culpa é do servidor que não gosta de trabalhar, o encostado e tudo mais? Olha, eu acho que não só os servidores públicos, todos os trabalhadores e trabalhadoras sofrem um pouco essa dificuldade quando fazem a luta por seus direitos, por causa do que nos falta da consciência de classe, de entendermos que nós somos classe trabalhadora. Então, é muito comum, seja em qualquer greve, até de uma empresa privada, ou você já deve ter estado, com certeza esteve em atos de rua, por exemplo, onde passam geralmente um ou outro que acaba falando vão trabalhar, porque a gente está ali em greve lutando por direitos e não só a Previdência, todos os trabalhadores. Isso é comum acontecer, mas também é muito, é muito, existe muito também, quando a gente dialoga com a população, a compreensão da população do que se passa. Vou te dar um exemplo de como a gente tenta dialogar com a população. Tivemos recentemente agora, até o dia 30, 30 ou 31 de agosto, as conferências municipais de assistência social, em que assistentes sociais do INSS se organizaram no estado de São Paulo e participaram das conferências municipais de assistência social. E levamos, inclusive, uma moção de repúdio à política do INSS, de precarização do atendimento, de fechar as portas mesmo para a população, toda a dificuldade na falta de servidores, de concurso, e a gente conseguiu passar essas moções com aprovação unânime. Não teve ninguém que foi contra. Então, quando a gente dialoga com a população, explica o que está acontecendo, muita gente consegue entender. Então, depois das conferências municipais, essas moções de repúdio que foram aprovadas, outras deliberações que a gente levou em defesa, por exemplo, do próprio BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência que, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho dele também, as nossas propostas foram aprovadas nas conferências de assistência municipal e vão para a conferência estadual, porque a gente acredita que é só junto com a população fazendo o debate e levando adiante nesses espaços de deliberação coletiva em que tem a participação da população que a gente pode conseguir coletivamente reverter alguns prejuízos e com muita luta, é claro, nada vai vir de graça, não, mas esse espaço que você está garantindo para a gente também já é um espaço muito importante, eu tenho certeza que vai chegar em muitas casas ou em muitos celulares vão chegar essa nossa conversa, porque as pessoas elas se interessam muito pela previdência, então, o que existe, é um ataque à previdência social que afeta diretamente a vida da população e não existem inimigos entre nós, tanto a população como os servidores do INSS, todos são trabalhadores e trabalhadoras e tudo que a gente precisa é garantir que essa política pública funcione para garantir o atendimento da população. No dia a dia, na agência, como é que fica a relação com a população que você falou? o INSS conseguiu desumanizar, eu não sei se essa é a palavra, viu, mas é uma das palavras que me vem à mente nesse momento, mas desumanizar o próprio INSS, porque se a pessoa chega na porta do INSS, ela não vai ter o atendimento com nenhum servidor, ela não vai poder conversar com o servidor, existia o serviço de orientação e informação do INSS, onde qualquer servidor poderia atender e também a socialização de informações em que a gente também poderia dialogar com a população, então essa relação realmente no atendimento ali diário o INSS conseguiu romper, esfriando essa relação, afastando a população, a gente disse que é praticamente expulsou a população das agências, se você acessar o site do meu INSS você vai encontrar um bonequinho lá, tem um bonequinho uma bonequinha chamada Elô para te atender, então qual é essa relação da previdência com a população hoje praticamente talvez nenhuma, viu Guilherme? A gente está na contramão enquanto o governo vem, acabando com orientação e informação, acabando com a socialização de informações, mandando para o meu INSS e qual é a relação que a população tem com a previdência social, sendo que é direito da população ser atendida com dignidade inclusive, né? E depois eu vou te mandar esse material, as pessoas podem procurar na internet também a recomendação 19 do Ministério Público de 2019, ela aponta a exclusão digital da população, então idosos e pessoas com deficiência que tem dificuldade no acesso à internet, dificuldade no acesso a 135, porque ainda por cima o telefone 135 que a pessoa liga para fazer um requerimento, para pedir uma informação, ele não é de graça, olha só, a pessoa ainda tem que pagar, então se ela liga de casa, liga do telefone celular, ela vai estar sendo cobrada por aquilo e não é difícil você encontrar as pessoas dizendo que ficam meia hora por exemplo esperando e depois a ligação ainda por cima cai, então essa é a realidade, essa é a relação que a Previdência Social hoje infelizmente tem com a população, é muito grave, só tem uma palavra que define tudo isso, muito grave, isso significa exclusão da população, exclusão do acesso aos seus direitos, exclusão da política pública, inclusive a judicialização também, que também custa muito caro para o país a judicialização quando você não tem acesso aos seus direitos e acaba judicializando, isso também custa para os cofres públicos, tem tudo isso muito bem detalhado em todo esse documento do Ministério Público. Sim, então me chama a atenção numa coisa Poliana, esse atendimento online, para o atendimento online acontecer, precisa algum trabalhador perder o seu emprego, porque onde que esses trabalhadores vão ser colocados, uma vez os que prestavam serviço agora não prestam mais porque a ELO presta por eles, como que ficou essa situação, agora fiquei curioso. essa é uma verdade, não existe uma preocupação na contratação de servidores, os que tem com essa ELO, com o 3.5, com o meu INSS, foram sendo direcionados para a análise de benefícios, sem recolocar servidores para o atendimento da população, isso é muito preocupante, inclusive com a própria reforma administrativa, com certeza é uma preocupação porque a reforma administrativa também colocando em risco o próprio emprego dos servidores que podem vir a ser demitidos também, inclusive por falta de desempenho, não que hoje não possa, porque hoje já existem mecanismos para demissão de servidores por falta de desempenho, mas existe um risco maior com o decorrer da própria reforma administrativa, então o próprio risco da própria carreira do seguro social existe, o que vai ser da carreira do seguro social, o que é a carreira do seguro social? Os servidores e servidoras do INSS concursados, eles compõem, fazem parte da carreira do seguro social, então realmente é uma preocupação, já existem boatos, então são boatos correndo dentro do INSS até fora também da terceirização do que vier a sobrar de atendimento da população, realmente você coloca aí a questão do que vai ser dos empregos e das colocações também é realmente é uma pauta que preocupa, viu? Sim, outra coisa que eu queria perguntar, você falou do PPC, né? Do PPC? É, eu queria que você falasse um pouco, né? Você até citou, acho que isso, né, no nosso, no WhatsApp comigo, né? Eu queria que você explicasse o que que isso, o que que isso é, né? Tá certo, olha só, é, o BPC é o benefício de prestação continuada. Esse BPC, ele tá dentro de uma lei que se chama LOAS, que é a lei orgânica da assistência social. O BPC, ele é um, as pessoas conhecem, às vezes, como benefício assistencial, outras pessoas chamam de LOAS, mas é o benefício de um salário mínimo que se chama BPC. Pra quem que é? ele está previsto tanto na Constituição Federal, que garante um salário mínimo pra idosos ou pessoas com deficiência que não consigam se manter, né? Manter a sua sobrevivência ou ter essa sobrevivência garantida aí, mantida por familiares. Então, é um benefício importantíssimo aqui pra gente no nosso país pra garantir proteção social aos idosos. Eu fiz um pequeno levantamento, olha quanto quantos idosos nós somos no nosso país, né? Eu dei uma olhadinha num levantamento do IBGE de 2017, nosso país são 30 milhões de idosos e 17 milhões de pessoas que têm alguma deficiência. Então, olha quanta gente, são milhares de pessoas que podem ser ou vir a ser protegidas por esse benefício de prestação de prestação continuada. Ele é lá da assistência social, mas o INSS é quem operacionaliza ele. O INSS é quem faz os procedimentos, né? Recebe o requerimento da pessoa pelo 135 ou pelo meu INSS, faz as avaliações, análise de documentação e a concessão desse benefício e mantém, né? Paga esse benefício, mas ele é da própria assistência social. E saiu recentemente, eu até queria falar sobre isso, viu? Uma lei é do governo Bolsonaro, que é a lei 14.176. Ela foi sancionada, olha, no dia 22 de junho de 2021 e ela traz uma série de alterações nos critérios. Então, ela muda os critérios para que as pessoas tenham acesso a esse benefício. E são alterações que vai deixar o acesso a esse benefício ainda mais difícil. Então, eu vou falar rapidamente como ele é hoje, né? E, se puder, eu falo o que vai mudar também que vai deixar a vida das pessoas mais difícil. Se você quiser... Pode falar. Pode ir, pode. Não vai me cortando aí. Não, pode falar. O espaço é seu. Tá bom. Mas, olha, inclusive, foi por isso que a gente, assistentes sociais do INSS, se mobilizaram, né? E foram para as conferências municipais de assistência social e essa discussão também vai para a conferência estadual de assistência social, tanto com as denúncias do que tem acontecido com o INSS, mas também quanto a esse benefício. E as nossas propostas foram aprovadas também em muitas das conferências, em defesa do BPC. Só para mencionar que não são apontamentos nossos, né? Não sou eu, assistente social do INSS, ou só assistentes sociais do INSS que têm feito esse debate, mas o próprio fórum. Existe um fórum nacional de trabalhadores no Sistema Único de Assistência Social que fez um documento denunciando o quanto a lei 14.176 traz uma série de restrições aos direitos aí no acesso ao BPC. Eu anotei aqui algumas coisas, mas eles colocam que o benefício, a importância desse benefício como direito social, a superimportância desse benefício para as condições de sobrevivência da população e exigem das autoridades um amplo debate a respeito do acesso ao BPC e da lei 14.176, porque essa lei foi aprovada sem nenhum debate. Existe uma palavra de ordem, né? Do próprio movimento de pessoas com deficiência que diz nada de nós sem nós. Mas a lei 14.176 ela tratou tudo sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. A exclusão das pessoas com deficiência e idosos já começou na própria formulação da lei sem nenhum debate. Mas hoje quais são os critérios? Inclusive se você estiver ouvindo a gente e pensar ah, eu acho que eu vou requerer esse benefício. Existe a lei orgânica da assistência social que traz também os critérios, né? Idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência. Existe um critério de renda, tá? Que hoje é a renda na casa da pessoa por pessoa na casa tem que ser menor ou igual a um quarto do salário mínimo. Para idosos se tiver 65 anos e a renda na casa for menor ou igual a um quarto do salário mínimo pode conseguir o BPC e as pessoas com deficiência se a renda na casa for menor ou igual no salário mínimo e também dependendo do grau de deficiência que vai ser avaliado por perícia médica e assistente social do INSS pelo menos deveria, né? Porque a lei 14176 acaba até com avaliação social em muitos casos mas tem direito também ao acesso ao BPC se tiver aí um grau de deficiência considerável que possa ter o benefício concedido se for uma deficiência que o conceito de deficiência coloca como impedimento no corpo então é a deficiência no corpo que seja de longo prazo então por pelo menos uma deficiência no corpo que vai durar por pelo menos dois anos e não necessariamente mais só aquelas deficiências mais clássicas é uma a falta da visão ou da audição ou a falta de um membro então até de repente doenças crônicas possam estar entrando aí e eu já deixo uma dica infelizmente o INSS ele não está priorizando a socialização de informações então as pessoas não vão conseguir agendar a socialização de informações para orientação com assistente social no INSS mas existe também esse atendimento para orientações encaminhamento sobre o BPC nos próprios CRAS que são os centros de referência da assistência social que tem nos municípios então procure orientação para ver se é o seu caso tá mas eu vou tentar resumir hoje se eu não estiver dentro desse critério de renda que é muito baixo o que é um quarto do salário mínimo 275 reais por pessoa na casa é um critério muito baixo de renda muito baixa se eu não estiver dentro dessa renda hoje ainda existe uma ação civil pública que permite que se você apresentar algumas provas para o INSS provas de despesas relacionadas à sua saúde esse benefício ele não vai ser negado tá bom negado né logo de cara vai negar porque você não está dentro do critério de renda não vai ser indeferido que é negado mas tem o direito de passar se apresentar essas provas com o assistente social do INSS onde vai realizar um parecer social então você vai conversar com o assistente social vai ter uma entrevista para entender todas as dificuldades que essa pessoa idosa ou com deficiência e a sua família enfrentam e se existe um comprometimento de renda ali independente de uma notinha fiscal do medicamento ah o medicamento custa 100 reais é caro a preço de um bujão de gás mas mesmo assim às vezes 100 reais perto de uma renda de 2 ou 3 mil as pessoas podem achar que não fazem diferença mas faz né porque o quanto de outras necessidades sociais que existem naquela família que dependem daquela renda e às vezes até essa renda que eu mencionei pouco acima desse critério de renda tão baixo às vezes ainda não dá para viver com dignidade né então assistente social considerando que existe um comprometimento dessa renda para o idoso o benefício ele já deve ser concedido a pessoa com deficiência ela ainda vai ter a avaliação social e a perícia médica do INSS né para avaliação do grau da deficiência que daqui a pouco até vou falar um pouquinho disso mas é isso em linhas gerais a lei 14176 pode a lei 14176 ela acaba com o direito dos idosos e das pessoas com deficiência serem atendidos por assistente social do INSS para a realização desse parecer social então acaba às vezes a última chance que essa pessoa tinha dentro do INSS de ter considerada as suas necessidades sociais para ter acesso ao benefício e consequentemente garantir a sua proteção social que significa sobrevivência né olha que se você for no supermercado e todo mundo está vendo isso no bolso com 50 reais ninguém faz praticamente mais nada né no supermercado o que se compra por exemplo com 50 reais está subindo o preço de tudo né é do gás é dos remédios é da comida né é impossível comprar carne ainda mais uma carne quem dirá de primeira de primeira linha né as pessoas até o frango gente está subindo né então para manter a sobrevivência está muito caro o que que se faz com uma renda às vezes quatro pessoas na casa a renda ela passa de um salário mínimo às vezes dez reais que seja ela não está dentro do critério de renda se apresenta essas provas de despesas com a saúde que não são fáceis né eu não vou detalhar elas aqui mas são provas burocráticas e muito difíceis de apresentar já é muito difícil apresentar essas provas e ainda por cima mesmo que conseguisse vai ficar impedido de ter o parecer social isso começa a valer né em janeiro de dois mil e vinte e dois algumas alterações dessa lei quatorze um sete e meia é muito grave o que que essa lei está dizendo que acaba o direito ao parecer social e se você conseguir apresentar essas provas das suas despesas você vai poder ter um pouquinho da tua renda aumentada mas coloca um limite qual é o limite meio salário mínimo por pessoa na casa só vai poder chegar a renda até esse limite sem a lei 14.76 como é hoje não tem esse limite de renda e a gente sabe quanto o próprio Estado não garante um monte de acessos para a pessoa e por isso as despesas dela acabam sendo muito mais altas porque o Estado não garante é muito muito fácil você achar alguém que está esperando há dois anos por exemplo por um profissional especialista no SUS o Estado ele não garante é muito fácil você encontrar cadê a reabilitação para as pessoas com deficiência visual que aconteciam aqui por exemplo no Provisão cadê o psicólogo que tem lá no CAPS para a população é muito fácil a gente ver o quanto a população não tem garantido os direitos e as provas dessas despesas já são muito difíceis imagina por exemplo a pessoa tem que apresentar a notinha fiscal que comprou um remédio às vezes ela até faz uma vaquinha ali com a comunidade compra aquele remédio tem que ter um papel do SUS que diz que não fornece aquele remédio às vezes a pessoa até consegue isso e a receita desse remédio a mesma coisa seria com fralda descartável profissionais de saúde dieta especial de alimentos apresentou essas provas teria o direito ao parecer social com a lei 14176 nem idosos nem pessoas com deficiência vão ter direito a esse parecer social o conceito só mudando de assunto mas ainda dentro da lei 14176 deixa mais difícil inclusive também em qual sentido perde o direito ao parecer social e o idoso além de tudo de provar toda essa documentação super difícil ele vai ter que provar que é dependente de terceiros olha o absurdo o idoso ele tem que provar que ele nas atividades do dia a dia dele depende de alguém como é que fica o que a constituição federal diz que o idoso tem direito a um salário mínimo e lá não diz que só se ele for dependente de terceiros pessoas com deficiência além de provar todas essas despesas ainda vai ter que provar um grau de deficiência então se criou critérios a mais para deixar ainda mais difícil a população ter acesso ao benefício esses critérios né para o idoso despesas dependência de terceiros ou para pessoa com deficiência a prova de despesa e o grau da deficiência vai que é leve talvez até moderado né e não vai poder ter o critério de renda um pouquinho aumentado porque vai ter um limite que a lei 14176 coloca então é uma série de atrocidades sem discussão então a população ela não está sabendo disso a gente fez viu Guilherme a gente fez denúncias pelo próprio Sinspreve São Paulo e pelo Fórum Estadual de Assistentes Sociais do INSS escrevemos documentos de denúncias enviamos para todos os conselhos municipais de direitos do estado de São Paulo todos que a gente conseguiu acesso aos e-mails foram muitos tá de assistência social os conselhos de direitos dos idosos e de pessoas com deficiência também para a LESP a Câmara de Deputados Estaduais aqui da Câmara de São Paulo e também para deputados federais mostrando tudo isso porque eles aprovaram a lei que parecia legal parecia boa cheia de jabutis né o que que são jabutis são pegadinhas ali no meio da lei que vai retirar direitos mas ninguém percebeu porque a princípio eles disseram que essa lei ia melhorar a vida das pessoas porque o critério de renda para o BPC ele era inferior então era menor que um quarto de salário mínimo a lei 1476 ela trouxe uma melhora nisso que ainda não é o ideal que a gente defende ela disse que a renda não precisa mais ser só inferior ela pode ser menor ou igual a um quarto de salário mínimo o que que os movimentos de direitos defendem que esse critério de renda ele seja pelo menos meio salário mínimo per capita sem nenhuma condição sem prova dessas despesas todas que eu falei sem dependência de idosos que absurdo ter que provar que idoso depende de terceiros cadê a autonomia o direito de autonomia o direito de protagonismo o direito dos idosos na participação social comunitária familiar então eles têm que ser dependentes retrocedendo todo um debate que existe dos direitos dos idosos da emancipação e da garantia das pessoas idosas no acesso a participação na sociedade a gente não quer mais idosos que fiquem presos dentro de casa sem atenção muitas vezes sem atenção da família que a gente sabe como que é também o abandono dos idosos nessa fase da vida se luta tanto contra o preconceito aos idosos tem toda uma discussão em defesa da autonomia dos idosos da liberdade dos idosos da participação deles e agora se está dizendo que eles têm que ficar dentro de casa sem fazer nada dependendo de alguém é isso que a lei 14176 diz em palavras que as pessoas possam entender é esse absurdo então a gente fez todas as denúncias vai ter as conferências estaduais aí quer ver que é mais que essa lei 14176 coloca todos os benefícios os BPC para idosos e pessoas com deficiências que já foram concedidos e não só no INSS lá na justiça também administrativamente no INSS ou judicialmente lá na justiça serão revistos então vai ter uma revisão em todos os benefícios que já foram concedidos nessa revisão ela vai considerar as regras atuais da lei 14176 olha só imagina que teve quem dentro do INSS conseguiu o BPC com a renda acima de meio salário mínimo per capita porque a 14176 como eu já falei limita até aqui meio salário mínimo por pessoa na casa conseguiu com renda maior com parecer social o que o INSS vai fazer vai rever esse benefício vai em palavras simples vai cortar vai acessar o benefício porque a lei 14176 não permite o parecer social não permite uma renda um pouco maior que meio salário mínimo e quais foram os critérios lá na justiça que às vezes teve critérios mais ampliados com base por exemplo em outros princípios constitucionais os princípios lá da nossa constituição federal por exemplo princípio da dignidade da pessoa humana e aí o judiciário foi lá e concedeu o benefício quais são os princípios da lei 14176 eles são restritivos então vai rever os benefícios concedidos também judicialmente imagina o que que vai acontecer em plena pandemia com as pessoas passando luto de 850 mil mortes o aumento do desemprego e ainda por cima o corte de benefícios de idosos e de pessoas com deficiência com base nas novas regras super restritivas que ninguém nem conversou com a sociedade com o movimento de direitos dos idosos com o movimento de direitos de pessoas com deficiência isso faz parte do perfil desse governo é um perfil autoritário um perfil que não dialoga um perfil que implementa medidas em várias áreas da vida da gente que só retira direitos né a lei 14176 ela vem nesse contexto do que é a política desse governo né quer ver mais algumas alterações eu fiz algumas anotações aqui tô só vendo se de imediato eu não me lembro mais alguma lembrei olha existe um conceito de deficiência um conceito de deficiência que ele não é mais com base na doença do corpo antes de 2009 existia um conceito de deficiência que considerava só a doença no corpo então quem ia requerer o BPC as pessoas com deficiência que iam solicitar esse benefício elas passavam na perícia médica que olhava o que? o corpo tem uma deficiência no corpo uma doença no corpo é pessoa com deficiência não é pessoa com deficiência mas aí olha existe depois de muita luta internacional das pessoas com deficiência o conceito de deficiência ele mudou ele foi ampliado então existe a convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência por causa dessa convenção o Brasil adotou essa convenção inclusão que ampliou o que é deficiência e olha o que diz essa lei pessoas com deficiência são aquelas que tem impedimentos de longo prazo de natureza física mental intelectual ou sensorial os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas esse é o conceito que está na convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência na lei brasileira de ilusão o estatuto da pessoa com deficiência que é o decreto que regulamenta o BPC e ele diz que não é mais para o INSS olhar a doença no corpo mas na avaliação da deficiência tem que ser considerado a pessoa com esse impedimento no corpo essa doença ou deficiência no corpo na interação com o ambiente que ela vive com todas as barreiras que ela enfrenta onde ela vive e o quanto essa questão no corpo com todas essas barreiras que ela enfrenta na vida o quanto tudo isso dificulta ela de realizar as suas atividades na vida de manter a sua participação na sociedade então antes de tudo isso desse avanço na legislação das pessoas com deficiência só o médico ou a médica do INSS avaliava lá a partir disso desde 2009 o INSS foi obrigado a contratar aumentar o quadro porque já tinha assistentes sociais né mas aumentar o quadro de assistentes sociais por quê são assistentes sociais do INSS que fazem essa avaliação das barreiras quais são as barreiras que as pessoas enfrentam onde elas vivem um exemplo de barreira barreiras no acesso à moradia qual a qualidade dessa moradia onde fica essa moradia o acesso a tudo que ela precisa nas políticas públicas para garantir né toda a proteção que ela precisa então uma série de barreiras que ela enfrenta barreiras no acesso à educação à saúde ao lazer à educação a tudo que é política pública que existe e também as dificuldades que com tudo isso a deficiência ou a doença no corpo com todas essas barreiras que ela enfrenta é barreira no acesso a tudo isso que eu já falei e mais trabalho renda apoios são preconceitos são discriminação é a dificuldade no acesso ao transporte são tantas barreiras que tudo isso restringe ela de poder participar na sociedade participar como né realizando atividades é junto aos seus familiares na comunidade indo indo realizar atividades de lazer de esporte de cultura indo para a escola por exemplo são uma série de restrições que as pessoas enfrentam e não só por causa da deficiência no corpo porque antes desse conceito avançado que está na convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência a deficiência estava na pessoa ela era deficiente e o debate foi muito ampliado a deficiência ela está na sociedade que não garante todas as adaptações necessárias não garante todos os acessos necessários são tantas barreiras que a sociedade apresenta para as pessoas com deficiência que impedem de ela ter uma atividade uma participação na sociedade de forma efetiva né então às vezes se restringindo às vezes não realizando um monte de coisas que são direitos dela de ter acesso e de realizar o que que acontece a lei 14.176 ela diz que não precisa mais da avaliação de assistente social basta a perícia médica do INSS avaliar ora a perícia médica do INSS avaliava sozinha quando o conceito de deficiência estava só no corpo quando era um conceito biomédico era só a doença ou a deficiência no corpo que importava com a convenção internacional dos direitos com deficiência a lei brasileira de inclusão as barreiras que são os assistentes sociais e as assistentes sociais do INSS que avaliam elas tem que ser consideradas e o INSS ele está praticamente desprezando e eliminando a avaliação social do BPC isso significa jogar no lixo o conceito ampliado de pessoas com deficiência da convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência da própria ONU que o Brasil adotou então quando o INSS faz isso na lei 14176 acaba ferindo um acordo internacional com a própria ONU é muito grave tudo isso o INSS vai te dizer Guilherme que não se for para o benefício ser indeferido negado vai passar com avaliação social sim eles vão dizer isso inclusive na própria lei 14176 está escrito assim porém a convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência a lei brasileira de inclusão o decreto 6214 ele não elimina a avaliação social das barreiras em nenhuma situação seja mesmo quando o benefício for para ser concedido e mesmo quando for para não ser concedido tem que ter a avaliação social com base nesse conceito que considera as barreiras que essa pessoa enfrenta entende então eles estão mexendo num modelo de avaliação que não é mais biomédico só do médico é biopsicossocial então tem a presença de outros profissionais no caso do INSS de assistente social nessa avaliação ampliada do BPC eles estão mexendo nesse modelo de avaliação sem conversar com as pessoas com deficiência isso é muito grave uma outra coisa muito rapidamente eu acho que eu consigo colocar talvez em menos de cinco minutos até mas é a teleavaliação o INSS está fazendo um projeto piloto no Brasil nas regiões do Brasil da teleavaliação o que que é isso onde ainda né quando ainda for ter a avaliação social ela vai poder ser por videoconferência igual eu estou conversando com você aqui agora né e o próprio conselho federal de serviço social que se pronuncia em matéria do serviço social né do fazer de como faz as atribuições do trabalho de assistente social né o CEPES esse conselho federal que se pronuncia já se pronunciou contra a teleavaliação mas o INSS ele impõe a teleavaliação que é fazer a entrevista social de todas essas barreiras pro acesso ao BPC por meio a distância aqui né então a pessoa lá na casa dela ou lá na lan house ou lá na casa do vizinho vai ligar lá o celular pra conversar com a gente assistente social olha só às vezes uma das barreiras que essa pessoa tá enfrentando é a falta de apoio da família ou ela está em situações graves né sociais por exemplo de violência doméstica como que ela vai falar pra gente todas essas situações sociais gravíssimas com o agressor ali do lado dela na casa olha só o que a teleavaliação faz a teleavaliação faz a pessoa ter que recorrer a ir lá na casa do vizinho e na frente de todo mundo colocar sobre a vida dela todas as dificuldades que ela está passando na vida na frente de todo mundo ou ela vai ter que pagar uma lan house onde também vai ter pessoas que vão ouvir ela sem a garantia do sigilo o que é o sigilo né em palavras muito fáceis é o segredo profissional que ela tem com assistente social então ela vai poder colocar todas as barreiras que ela enfrenta todas as dificuldades sociais em sigilo a teleavaliação ela acaba com sigilo ela precariza o atendimento porque não é a mesma coisa assistente social poder construir ali né no momento do atendimento uma relação de confiança pra obter também as informações que são necessárias pra fazer a avaliação não vai ter né essa interação compromete muito o atendimento por exemplo se assistente social está nesse atendimento e ele chegou né essa situação de violência doméstica vai poder dialogando com essa mulher fazendo contato com a rede de assistência social fazer também encaminhamentos encaminhamentos pra outros serviços que venham acompanhar e atender né essa mulher pra garantir a proteção dela das crianças é um exemplo que eu estou dando apenas mas existe uma série de outros exemplos existe por exemplo o idoso que também requer o benefício de prestação continuada o BPC pra quem tem deficiência porque ele ainda não tem 65 anos e aí ele também tem barreiras por exemplo no preconceito que enfrenta dentro de casa ou na negligência da família ou nos conflitos familiares ali ou em vários abusos que existem não só físico mas também emocional onde a gente também pode de repente estar realizando encaminhamentos né como é que fica tudo isso toda essa interação todo esse sigilo esses encaminhamentos toda a qualidade do atendimento por meio virtual o INSS acha que dá sem ouvir o Conselho Federal de Serviço Social sem ouvir assistentes sociais do INSS sem ouvir quem faz né eu queria ver Guilherme eu sempre dou esse exemplo muito simples se eu que não sou médica chego pra um médico ou uma médica na hora de uma cirurgia por exemplo da vesícula e eu digo pra esse médico olha você não vai fazer assim você vai fazer assim quem sou eu pra opinar sobre o fazer médico né eu estaria inclusive no exercício ilegal da profissão de medicina quando eu estou opinando em algo que eu não tenho conhecimento e nem formação então é isso que o INSS tem feito e isso com certeza vai precarizar o atendimento ainda mais acaba você tinha falado qual é a relação dos servidores com as pessoas qual é a relação que inclusive o serviço social na avaliação social vai ter com as pessoas na hora de um atendimento por teleavaliação isso vem no sentido de precarizar ainda mais o serviço o atendimento a atastão da população o INSS inventa desculpas pra tudo o INSS vai te dizer não a gente vai preparar uma salinha aqui que essa pessoa vai vir e vai ter um computador com internet aqui como que isso vai se dar e aí eu já penso numa série de outras dificuldades que estariam envolvidas nisso também que se a gente for falar vamos ficar aqui beleza então Poliana estamos chegando aqui no final de uma entrevista do mesa de debates primeiramente quero agradecer por você ter aceitado o convite gostei bastante do papo espero que contribua aí nas discussões aí na categoria e passo a bola aí pra você fazer as considerações finais ok bom eu também quero te agradecer Guilherme agradecer ao canal de debates eu pesquisei o teu canal lá no youtube então as pessoas também vão lá e curtam o canal né muito bacana tem entrevistas muito bacanas lá mas desde já agradecer agradecer pelas perguntas agradecer pelo espaço e dizer que não existe uma luta isolada né então não existe uma luta de servidores ou servidoras do INSS ou só da assistência ou só da saúde a gente precisa reafirmar a bandeira de defesa da própria seguridade social né na defesa da seguridade da saúde da previdência da assistência eu tenho que deixar aqui claramente o meu fora Bolsonaro também e fora Bolsonaro e Mourão porque a gente sabe que a política do Bolsonaro ela tem deixado a vida das pessoas ainda mais difícil restringindo direitos né e é isso devem ter mobilizações futuras aí de servidores e de servidoras do INSS em defesa das condições de trabalho em defesa de concurso público então a gente também chama a população pra conversarem com a gente sobre isso né em outros espaços e dizer que nós não somos inimigos não existem inimigos somos da classe trabalhadora né na defesa aí de direitos da população dos direitos da previdência social a previdência social ela deve ser um direito da população pra de fato garantir o que a legislação diz que é pra garantir a proteção social aos trabalhadores e trabalhadores e suas famílias e quando o INSS ele se afasta não garante servidores não garante atendimento pra população ele se afasta de um compromisso básico de garantir de fato a proteção das famílias né tá bom muito obrigada um abraço pra você pra todos vocês beleza maravilha então muito obrigado Poliana muito obrigado também a você que está nos assistindo peço pra que se inscreva aí no canal podcast mesa de debates de tudo um pouco né curta esse vídeo curta outros vídeos comentem no canal né siga a gente no Instagram curta a nossa página do Facebook e compartilhe nas redes sociais então é isso pessoal muito obrigado a todos e até a próxima fui